Será que o Generoso TV comprou uma lasanha, comprou uma bomba? O 206 é problema? O que esse carro tem pra fazer? Meu Deus, é um Peugeot, ele vai falir. Fala, meus generosos, tudo certo com vocês? Hoje no canal Mais Generoso TV, estou no Rio neste momento, gravando a continuação dos vídeos aqui da nossa série do Lyon, o nosso 206-2008. Tô com a Julinha aqui, tudo bem, filho? Já saiu o meu vídeo. É, já saiu o vídeo dela, do que ela achou do carro e também o primeiro rolê. Se você não assistiu, card aqui, segue lá, vamos assistir essa série que vai ser incrível. Juju, vamos apresentar pra galera aí, fica o tempo pra fazer no carro. E aí, será que a dor de cabeça já veio? O que a gente vai arrumar? Será que não já tá acendendo a luz da injeção? Como é que é? Fala que é, a minha bela trívida, adorei você. Então, galera, deixa aquele seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber os próximos vídeos. E manda esse vídeo aí pra geral, pô. Manda pra todo mundo. E você, 206, cara, que sempre teve 206, sempre que teve vontade em ter, pega esse link e manda lá naquele grupo do WhatsApp que fala que Peugeot é bom, mano. Manda lá. Vai mandar, fala, ó, generoso tá falando que não é. Mentira, não sei. Vamos ver. Vamos apresentar. Primeiro, vamos falar como tá o carro em detalhes. No primeiro vídeo, eu não mostrei muita coisa. E depois, as coisas que tem pra fazer. Eu acho que dá pra fazer os meio termo aí, mas vamos lá. Galera, esse 206 aqui é um carro impecável, procedência totalmente certa, tá? Tem apenas 23 mil quilômetros rodados. Foi um carro que eu comprei de um amigo, ele tem todo o histórico dele. Só que é um carro que é um carro 2008. 2008, é um carro usado, mesmo que ele tenha pouca KM, baixa KM em 14 anos, é um carro que já sofreu alguns, podemos dizer, arranhados pela vida, né? É um carro baixo, a gente sabe que a frente de Peugeot é baixa, então isso aqui já veio com ele desde o primeiro dono, né? Eu sou o terceiro dono no momento. Isso aqui, ó, mostrando, ó, tá solto, então tem que ver como eu vou prender, tá? Esses faróis, devido a esse sol aqui, o acrílico dele aqui, ó, tá um pouquinho laminado, arranhadinho, talvez no polimento a gente consiga melhorar. Esse aqui também está, ó, um pouquinho... Ah, generoso, esse carro já bateu, cara, esse carro é seladinho, tá, galera? Talvez aqui esse farol deve ter dado uma trincadinha, a gente vai ver, e deu uma embaçada por dentro, mas isso... E queimou, isso aqui tudo queimação de verniz, ó, galera, verniz do farol. Então é um carrinho que foi usado, mas ele teve dois problemas bem críticos, né, Juju? Que, infelizmente, a esposa do meu amigo sofreu dois pequenos imprevistos. Um foi quando ela, né, igual a Júlia também, é início, todo mundo erra, né, galera? Se prepara, hein, Leon, vamos pegar. Leon, Leon, é Leon. Leon. Leon, é. Porra, vamos brasileirar, Leon. Leon é mais rápido, Leon é mais rápido, mas enfim. Esse carro, ela foi sair de um prédio não, a Júlia? A esposa do meu amigo? Eu ainda não. A Júlia ainda não, pode acontecer, e eu também. Acontece com todo mundo, tá, galera? Ela foi sair de um prédio e raspou na pilastra. Então essa porta de cá tem um, podemos dizer, um serviço muito porcamente. Isso até o rapaz me falou, ele pediu porra, desculpa, Jean, eu sei que você é um cara que gosta. Mas olha, galera, quem entende de fulinaria e pintura vê que essa porta tá ondulada. É, só começar por aqui, você vê que não tá alinhado. Não tá alinhadinho. Aí tem esse suporte. Não, calma aí, isso aqui, calma aí, deixa eu mostrar de novo, se não vai embolar. Isso aqui é preto, tá, original, igual borrachão. O cara pintou de prata, mal porcamente, tudo engordurado, tá vendo? O que que acontece? Essa porta, o cara tinha até falado, talvez, colocar uma porta nova de dois lugares. Vamos ver o que a gente pode fazer pra recuperar essa porta, galera. A gente consegue fazer um trabalho de pintura nessa porta. Até pra gente também ter esse tipo de conteúdo no canal, né? É, porque não tem muita coisa de pintura. Porque isso é uma coisa normal de acontecer. Qualquer... Isso acontece com frequência. E que é legal a gente saber, nossa, esse lugar aqui fez esse tipo de serviço, é bacana, dá pra consertar, é melhor uma porta nova. Até pra gente também ter essa experiência pra vocês no canal. Sim, sim. Porque não é que o carro esteja abatido, tá, galera, essa lateral. Não, aconteceu que ela pegou uma pilastra e continuou, né, andando. Então, amassou essa porta e danificou essa parte aqui. Talvez pegou aqui um pouquinho, mas, pelo que parece, é a mesma porta. A gente recuperando essa porta, fazendo um trabalho de recuperação nela, vai ficar zero essa lateral do carro, tá? Tem um... A gente vê que aqui, ó, por exemplo, para-choque. Tem uns negocinhos presos aqui com a fitinha aqui, né, porque, gente, para-choque. O que é o nome? Para-choque é uma coisa que segura pancadas. E carro que anda, carro que acontece com qualquer coisa. Às vezes um totózinho na traseira, acontece com qualquer carro. Mas é um carro que nunca tomou porrada mesmo. Porrada de ter que fazer, fazer, sabe, solda. Não, não tem nada. É um carro muito zerinho, comprovado. Do outro lado, infelizmente, ela dirigindo, né, porque ela usava o carro, pra vocês entenderem, porque ele tem KM baixo. Ela roda por dia, por semana com esse carro, 20 KM. Então, é um carro que roda muito pouco, mas roda. Então, esse lado foi um caminhão que pegou ela num sinal, alguma coisa assim. Então, amassou um pouquinho também esse ladinho aqui. Bom, generoso, comprou um carro batido, todo arranhado. Não, galera, é um carro de 14 anos de uso. Não tem jeito. É melhor comprar um carro assim do que pagar um que eu não conheço, com 80, não falando 206, mas com 80 mil KM, que a gente vai descobrindo as porcarias que as pessoas fizeram ao longo do tempo. Prefiro pegar um carro com uma estrutura boa, com dois, vamos dizer, dois amassados que a gente vai corrigindo. Tem uns detalhezinhos, né, que a gente tava olhando aqui. Primeiro, já vou mostrar logo, né? Esse laminado, eu não sei o que que é, galera. Quem tiver 216 e souber falar, não sei. Não sei se descolou o vidro e colou de novo, não sei. Essa mala tá um pouquinho desalinhada, mas acho que a regulagem é um pouquinho, pouca coisa. Esse amortecedor de... Cara, não tem ninguém na rua. É impressionante. Você liga a câmera, vai tirar quatro caçambas de lixo ali, mas a gente vai gravando, tem que trabalhar. Aqui, galera, o porta-malas dele, o amortecedor tá ruim, mas é 70 reais, eu já vou comprar esse pra tocar, né? Porque a gente precisa de uma mala boa. Mas é um carrinho selado, galera. Eu no dia eu olhei, vou mostrar aqui pra vocês verem que esse carro futuramente pode ser de vocês, né? Como vocês sabem, carro aqui do canal é comprado pra gente tirar dúvida e depois vai ser sempre anunciado pra vocês. Olha a estrutura do carro, olha a estrutura do carro, tá vendo? Carrinho seladinho. Quem não sabe, estepe de Peugeot é aqui embaixo, né? É chato por um lado, mas legal por outro. Pra quem não sabe também o que é amortecedor, é não segurar isso aqui. É, vai, peraí, peraí. Um, dois, três, e... Aqui, por exemplo, são iniciantes. Isso aqui é o amortecedor. Sim. É segurar a mala. Tá sem pressão, ó. Vai embora. Tomem cuidado, tá, galera? Eu vou avaliar um carro, solta ele de longe, porque pode machucar, isso machuca mesmo. Quando você falar sobre ele estar selado, né, você pode olhar que toda a estrutura dele tá completamente selado mesmo, assim, as borrachas estão no lugar, as peças não estão enferrujadas e nem repintadas, é ainda original, vidro, né, tá com lacre. Sim, sim. Coisas que eu também tô aprendendo aos poucos com o G1, de como avaliar o carro, né, na hora de você comprar, também é importante. Uma coisa legal, galera, olhar sempre a numeração dos vidros. Eu olhei tudo, tudo bate certinho. Uma coisa que esse carro, ele me falou, agora eu lembrei. Esse capô, acho que ele fez uma pintura por cima, porque tinha um amassadinho aqui, ó, um amassadinho aqui. Ele mandou dar uma pintada aqui, tá, pra fazer, né, voltar aqui. Inclusive, né, quem sabe a gente não consegue um patrocínio, uma coisa assim pra pintar o carro inteiro e mudar, talvez até a cor, quem sabe. É, quem sabe, né, quem sabe. Ele ia ficar lindo nessa cor aqui, né. Ô, roxo, roxo, caraca, que sinistro. É, uma coisa que é urgente, que talvez o próximo vídeo da saga aí, na sequência, pneu. Não tenho pneu, não tenho. Pneu de 2008, careca. Pera aí. Esse é o melhor pneu. Esse é o melhor pneu que tava no estepe, mas tá ressecado, tá vendo? Mas tô usando, né. Acabei de pegar o carro, tá, galera? Nesse momento eu acabei de pegar o carro. Ó, aqui, aqui, não existe pneu. Não sei se vai dar pra ver, ó. Ó, 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 ó. Aqui ainda tá melhorzinho, que é só uma filete. É 175-65-14 original. Possivelmente eu vou mudar as medidas. Ele é flex, né? Ele é flex. É, eu vou falar isso aí, galera, ó. Os pneus aqui estão carecas, ressecados e velhos, tá? Isso aqui é um... Tá com medo aqui, gente. Dá pra ver na câmera? Dá, dá. Isso é um perigo, né, é um perigo. A General você tá andando assim, não. Eu acabei de comprar o carro. Tô indo com a Júlia. Só gravar esses vídeos. E em sequência eu já tô vendo roda nova pra colocar no carro. E pneu. Então, nessas semanas aí vocês vão ver já essa troca. Porque eu tô indo pra São Paulo com o carro legalizado em meu nome logo pra, né? Evitar qualquer tipo... É, tem que enumerar, amor. Então, externo. Externo. O carro roda o pneu. Roda o pneu. Gente, isso aqui vai ter o primeiro. Depois, né, futuramente, o que a gente quer fazer é revisar as portas. Então, os amassados e pintura. Talvez vai trocar o insufilme, porque tá bem escuro. É, porque ela sempre foi favor comigo. Quando eu botava insufilme clarinho. Não, eu gosto do G5. Eu gosto do G4, do G20. Eu acho bonito o escuro. Agora eu acostumei o claro aí. Tô achando estranho o escuro. E eu falei, pô, não vou nem mexer no insufilme, porque esse insufilme é novo. Colocou tem pouco tempo. A gente não vai mudar de imediato, mas é uma coisa que a gente pretende ajustar. Aprendeu, né, viu? Trocar, então, o amortecedor. R$70,00 eu acho que já faço no próximo vídeo. E tentar polir os faróis, pra já dar uma carinha, né, de que o carro tá... Isso talvez a gente faça isso tudo de externo, numa vez só, num vídeo só, né? Porque aí fica mais fácil pra mostrar pra vocês. Agora, segura a câmera aí. Vamos mostrar um pouco do motor que muita gente não viu no primeiro vídeo. Que eu não mostrei, porque a gente é marqueteiro mesmo. O carrinho... Tá quente, né, galera? Nossa senhora, desacostumou. É, gente, dá o like aí que a gente tá aqui em 40 graus. E aí ele tá dando contra-luz na sombra, então eu vejo que eu tô aqui. É um carrinho com 48 válvulas. Deixa eu ver como é que abre, que eu já te esqueci, ó. E é um carro que hoje, vocês vão ver, ele sujo, né? É um carro que o amigo lá usava e tal. Então, assim, é um carro que a gente agora, com o DGTV aqui, a gente vai dar um capricho. Legal desse carro. Todo selado, tanto de lateral aqui, ó. Tudo lateral aqui, tudo seladinho. Não tem uma marca de porrada esse carro. Talvez uma encostadinha no para-choque e tal, mas nada grave, né? Nada grave. O que tem pra fazer de mecânica nesse carro, galera? Nada. Assim, preventivo. Preventivo. É, gênero, mas você comprou um carro de 23, você quer que tenha alguma coisa? Não, não é isso. Mas a gente vai fazer o seguinte. Ele trocou a correia dentada, ele fez uma manutenção nesse carro, nos últimos anos. O que eu vou fazer a partir de então? Eu vou parar o carro. Esse carro teve o mesmo problema do Clive. Foi o radiador do ar quente vazou pra dentro, jogou todo o fluido pra dentro. Vou tirar esse fluido que tá aqui, que tá com um pouquinho de água, porque ele fez o teste, né? Pra ver se tava certinho ou não. Vou baixar isso tudo, colocar o aditivo correto desse carro. Tá o correto, mas com água, vou colocar só o aditivo. Vamos ver, vela. Vamos ver como tá a situação. Vamos fazer um check-up, né? Check-up pra ter a tranquilidade. Mais não mais, galera, é isso. Cara, mecanicamente tem alguma coisa pra fazer. Quem me falou? Trocar o óleo. Mas eu tô sem o manual desse carro. Quem tiver o manual 206 pra vender, chama no Instagram ou manda no contato. É melhor mandar no contato do e-mail que fica mais fácil pra filtrar, porque aí a gente consegue achar o manualzinho 206 modelo Presence. É o modelo, podemos dizer, mais básico, mais completo. Acabei que eu não falei, né? Vou mostrar em detalhes agora a parte interna que eu vou contar as coisas que esse carro tem. Então, basicamente é isso. Uma preventiva no carro e a gente vai cuidar. Vai dar uma lavada aqui, vai dar um aspecto melhor. E esse é o famoso TU3JP, que não tem vazamento. Esse é o principal, ó, não tem vazamento aqui na tampa de vaulas. Então, é um problema crônico desse carro. Vazar essa tampinha, arrefecimento. Então, a gente vai estar sempre olhando o carro em detalhes, tá, galera? Bem tranquilo. Então, mecanicamente é isso, tá, galera? Não tem, logicamente, nada pra fazer, nem suspensão. O carro parece ser zero quilômetro. É absurdo como esse carro não bate nada. Talvez seja o carro mais novo que eu comprei na minha vida, tá, galera? De motor, tá? Motor e estrutura. É um carro que, cara, silencioso, não bate nada. É um carro que tem um problema crônico de que a suspensão não aguente. A gente vai estudar isso, a gente vai falar sobre isso. Bora pra interna. Por enquanto, eu não vou comprar, é, não vou fazer nada de suspensão porque tá ok. A Júlia vai por aí, eu vou mostrar algumas coisas que esse carro tem. Em primeiro lugar, galera, a gente necessitava de um carro... Vai dar contra a luz, né? Não tem jeito. A gente necessitava de comprar um carro completo. Ah, viu, trave e direção. Este carro é tudo isso e é um carro, é... Mas tem que abaixar mais, senão você vai aparecer o seu short. É, é um carro... Deixa eu ver se aqui vai ficar melhor pra fechar, assim. É um carro que, internamente, é 23.000 km. É um carro semi-novo, com cheiro de novo, tá? Ah, a vidro trava a direção, é uma direção hidráulica ainda. Regulagem de altura do volante, dá pra mexer aqui, ó. Vê se tem profundidade. Não, ele não baixa muito não, mas tem... Ele tem regulagem do facho do farol daqui pra eu mostrar, ó. Regulagem de facho do farol. Isso é muito legal porque é uma coisa que a gente nem imagina que esse carrinho tem. Esse é o Presence. Problema que ele não tem, quero resolver. Se você tiver um retrovisor elétrico, aí, manda aí no Generoso TV, porque eu e o Júlio dividindo o carro... Preciso, gente, por favor! Precisamos. Única coisa que faltou, logicamente... Isso aí é um upgrade... Upgrade é essa que fala? É um upgrade, é. Um upgrade que a gente... Eu preciso fazer. É, porque a gente acaba dividindo o carro, galera, fica mais prazeroso, né? E esse carro, gente, vai ser um carro que eu realmente vou usar muito. Eu nem tenho lugar pra ir, então me convidem. Mas eu vou usar. Coisa que esse carro não tem é duas portas a mais, que a gente precisava, mas tem vidro basculhante ali, dá pra abrir também, você não sabia, né? Não. Vido basculhante, é igual os cortes. É, tô vendo. Ele tem trava elétrica. Gente, dá um foco primeiro aqui nos bancos. É, mostra ali por dentro. Gente, o carro, a interna dele, olha isso. Calma aí, deixa eu pegar a partida. Ó, o teto, ó, tá limpinho. O carro por dentro, assim, parece que ele tem um ano. Ele é um carro que não era... Vamos ver a partida. Não era de fumante, ó. Ele fez a manutenção com R$2,100, ó. Tem R$2,000 pra arrumar belha aqui, cara. Olha aí. Tanto lugar pra entrar, mano. Ó, olha a KM do carro, galera. Olha a KM, R$23. Ó, olha como é que ele liga rápido, ó. Deixa ele ler, R$2,100 de manutenção que fez, né, a última manutenção. Tem que ver até isso, que ainda eu não lembro de cabeça nesse momento. Já ligou. Mas é linda. Zero, né, galera? Painelzinho funcionando tudo, as luzizinhas. Vamos ligar o ar. Acabei de reparar que não tem. É, eu já falei pra você. Acabei de falar com você. Você falou? Deixa aqui no... É só esse pedacinho aqui. Ele tem... É, vou ter que botar a hora ali, tá sem a hora e data. E tem aviso de porta dianteira, tanto esquerda quanto diante. De lado, ó. Ah, porque agora tá ligado. Não é isso, né? Não, pode. Deixa eu ver. Portas abertas. Portas abertas. Tá, viu? Deixa eu... Agora abre. Agora abre ali. Agora abre. Olha lá. E tá avisando, ó. Tá avisando, ó. Gente, isso é maravilhoso. É, uma coisinha que ajuda demais, né? Ah, vi o trave de direção que eu falei pra vocês. É, aqui tem um porta alguma coisa, né? Aqui também. Aqui também é legalzinho. Isso aqui também é bem espaçoso, olha, gente. Cara, espaçoso e iluminado. Eu não lembrava disso. É iluminado, tem porta-copo. Porta-garrafa. Eu vou te falar porque porta-copo derrama, né? O copo derrama. Eu falo garrafa que fica mais fácil. Não, é porta-garrafa. Não, não tô te corrigindo. Bem fundo, ó. Bem fundo, né? O braço todo. Fora que é revestido aqui, ó. Eu não tinha reparado isso. É revestido da... Isso é uma coisa que é importante falar, né? É... Ó, é toda revestida. Agora abriu. Essa versão... Só pra não perder aqui. Esse porta-treco aqui em cima. Aqui também no console central. Eu sei que tá dando contra-luz, galera. A gente tá gravando meio-dia no sol de rachar. Porta-tomadinha 12 volts. Aqui um porta-treco. Porta-cinzeiro aqui, né? Que vai ficar algumas coisinhas. Esse aqui eu nunca soube pra que serve. Sinceramente, eu não sei se é... Acho que é algum onde fica o teto solar dos 206. Esse treco aqui que eu adoro, que eu tinha no 207. E agora fala a sua opinião que eu já sei que você vai falar. Não, eu ia falar que essa versão, ela é uma versão básica. Porém, que é uma versão completa, né? A única coisa que não tem é vidro elétrico. Mas ela é uma versão completa, mais básica. Então, por ele ser básico, ele também tem um aspecto mais bruto, né? Mais seco, que é o que a gente chama. Só que mesmo assim, ele é tipo assim, no detalhe. Você não vê que é uma coisa mal feita ou só plástico como é hoje em dia. Você vê que tem acabamento. É plástico, mas não é um plástico de bom grado. É um plástico bom. Tem acabamento. Não é plástico seco, né? A mesma coisa aqui, ó. Poderia ser só plástico, mas não. Tem esse acabamento, não sei se é tecido, um tipo de forro, né? É um tecido, é um tecido. Que é o mesmo da porta. Então faz esse alinhamento visual. É. É assim, esse carro comparado aos populares da época que era Gol, Palio, Celta, Uno. Assim, dá um banho em acabamento. Não é o mais, podemos dizer, macio do mundo. Eu tive um C3, então eu posso falar, mas... Por exemplo, aqui no negócio da marcha, né? A gente já percebeu... Tá com o pé ali? Tô, ó. Ó o barulho. Não sei se você não conseguiu ouvir. É, sei se... Mas ele é um pouco mais seco. Ó. Eu não sei se é o trambulador e tal, mas eu creio que não, porque é novo, galera. Mas pode ser dele mesmo, entendeu? Do carro. Mas... Também não é uma coisa que vai atrapalhar, né? Não tá ruim. Vê se tem luz aí nesse aí, eu não vi. Não tem luzinha, tá vendo? Não, não tem luz, mas tem espelho. Tem espelhinha e você liga a luzinha aqui, né? E uma coisa também que é um upgrade interno é a questão do som que a gente vai... Esse som é um DVD Philips, galera. Aí que tá com a tela ruim, senão eu ficava com esse som, tá? Ele tem farol de neblina. Ó, apontou aqui no cantinho. Tanto quanto neblina e quanto o traseiro também. Aquele que a galera fala que cega o farol. Acende tudo ali, indicadores de todas as luzes. Funciona toda a parte elétrica. Tem um probleminha de painel, que às vezes não marca combustível quando tá embaixo. Igual o Honda Civic, igual o Clio. Mas aí é só a gente andar com combustível um pouquinho mais alto. É lindão, né, gente? Comenta aí. É, esse painel é muito bonito. Eu queria ter o branco, um cluster branco, né? Que ele ficava lindo, mas... Mas ele combina com o carro. Combina. Esse carro tá com um probleminha nesse velocímetro, que é um problema crônico. Que às vezes não marca, mas do nada ele volta a funcionar. Então são coisas, assim, de um carro de 14 anos, mas com total procedência. Outra coisa que eu quero perguntar a vocês. Quem conhece alguém de São Paulo, no caso, que faça um trabalho de volante? Não que esteja ruim. Ele tá tão perfeito que eu quero zelar por isso aqui, galera. Ela não tem nada comido nesse volante. Alguma capinha, não em Alcântara, logicamente. Mas algo, na imitação de Alcântara, só pra gente colocar um volantezinho aqui. Até pra ficar na cor desse tecido aqui, ó. Se for nesse tecido aqui, nesse volante, ó. Aqui, ó. Vai ficar bem legal. Vai até pra gente cuidar dessa aparência. Fala. Não, eu ia falar que, né? Então, nessa versão, duas coisas que não tem, né? Então, retrovisor que a gente falou e a questão do airbag que eu acabei de lembrar aqui. É, é o airbag. Que não tem airbag. Acho que na Fellini e na Luri já tem, né? Enfim. Outras versões tem. Assolei, 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 assolei coisas. Essa aqui é a presença desse ano e a básica, né? Básica. Já é completinha, né? Ah, a direção pra mim já dá um conforto absurdo. É, só não tem... Comparado ao Clio, o Clio tinha computador de... Comando de som atrás, o volante, que não estava funcionando, mas tinha. E retrovisor elétrico. É, a mais. É, e nessa questão interna, coisas que vão precisar, né? Fazer, então, essa questão do som, que é um upgrade também. Não é uma coisa, assim... É uma coisa que precisa, porque a gente escuta. É, assim, mas eu tenho que ter. E o que tá, tipo assim, ah, mais gasto são essas questões aqui do cinto, que também é uma coisa, tipo, relevante, né? Mas você olha, assim, ah, o carro tá totalmente novo. O que que tá mais desgastado? Essa questão aqui, que eu acho que também é lavando, que... É, isso a gente vai cuidar. Ah, interna tá zero, banco zero, sabe? A galera, a gente vai mostrar pra vocês. Ah, já mostrei uns detalhinhos também pra resolver disso aqui. Ah, é, pode crer, ó. Peraí, peraí, isso aqui, ó. Ah, não, a gente não vai mexer, não, que agora ele ajustou. O ajuste aqui do assento tá... É o ajuste. Isso aqui do outro lado. Do outro lado, então, às vezes, ele não trava quando a gente mexe. Mas, assim, a gente vai mexer depois. De repente, até com o Fernando aí, né, Fernando? Vamos lá, vamos lá. Falou, Garnica. É, filho, vai, vai. Enfim, mas é muito zerinho, é um carrinho muito gostoso, plástico, tô adorando. Encerrado, já tem meia hora de vídeo. O ar dele gela, mas ele tá debaixo do sol, mas, assim... É, gente, isso é uma coisa muito boa aqui, não falou. O ar-condicionado é maravilhoso. Sim, ele lembra do C3 que eu tinha, que gela, congela. Saudade. Agora eu tenho mais saudade do C3. É, agora eu não tenho. Não, eu tinha saudade do... Do ar, né? É, do ar. Eu gostava do C3, mas o C3, foi o que eu sempre falei, o C3 é um carro excelente, é que eu peguei um carro não tão bom quanto eu imaginava. E agora, gente, vocês já sabem tudo o que tem pra fazer, como que tá o carro. Então, se você tem uma loja, se você quer patrocinar, quer fazer parte do projeto... São Paulo, né? Pode ser de São Paulo, se você tem uma loja e envia produtos, pode ser também. Opa, aí sim, aí gostei, gostei. É, mas com a pintura, você tem que ser de São Paulo. Mas agora vamos pedir uma coisa também. Distribuidor que vende peça de Pejuí e quiser patrocinar... Vem, vem que eu tô precisando. Quando a gente fala patrocinar, galera, né? É, chama no meu contato aqui, que tem... É, dá um desconto, dá um cupom pros seguidores. Principalmente, ajudar os seguidores. Ajudar a gente, ajuda. Mas quando você ajuda a gente, a gente publica, ajuda milhões de pessoas. Vocês não têm ideia. O e-mail tá aparecendo aí na tela, manda lá que eu respondo com prazer. É isso, galera. Então, ó, esse é o nosso peijãozão com essas coisinhas pra fazer. A gente vai gabaritar e vai trazer cada vez mais conteúdo desse carro. Espero que vocês tenham gostado. A gente não viu ainda o primeiro vídeo, né? Porque a gente tá gravando na sequência. Vocês viram a reação da Júlia aí no outro vídeo e... E já vai ter vários vídeos. Já tá uma... A gente tá gravando uma série, literalmente. Que a gente já vai conseguir gravar as coisas que a gente vai fazer nele antes pra conseguir fazer a vistoria. Vai gravar a questão de combustível, que a gente vai voltar pra São Paulo em breve. É, já vai ter a primeira... Então já vai ter uma série. Não sei se eu coloco álcool ou gasolina pra fazer. Enfim, faz que uma porra. Se você tem, como você anda aí? Prefere, ache mais econômico um álcool na gasolina? Vai contando também sua experiência. Pra que a gente possa conhecer mais do carro também, através de vocês. Qual carro que você gosta mais, comenta? Escorte RS ou 200? Comenta aí que é bom. Caraca, é difícil essa pergunta, hein? Não tenho nada. Tem duas propostas totalmente diferentes, mas vamos lá. É isso. Like, se inscreve e ativa o sininho. Fica aqui no próximo vídeo. Até a próxima que é a Sassara e do Leon aqui. Vai ser incrível. Partiu. Vambora. Uh! Tchau! 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 Tchau!